No teu poema Segura e aberta uma varanda para o mundo Existe a noite, o riso e a voz refeita à luz do dia A festa da senhora, da agonia e o cansaço do corpo que adormece em cama fria Existe um rio, a sina de quem nasce fraco ou forte O risco, a raiva, a luta de quem cai ou que resiste Que vença ou adormece antes da morte No teu poema Existe o grito e o eco da metralha A dor que sei de cor, mas não a cito E os sonhos inquietos de quem falha No teu poema Existe um canto-chão alentejano A rua e o pregão de uma varina E os sonhos inquietos de quem falha Existe um rio O canto em vozes juntas, vozes certas Canção de uma soleta que o só destino embarcar No cais da nova nau das descobertas Existe um rio A sina de quem nasce fraco ou forte O risco, a raiva, a luta de quem cai ou que resiste Que vença ou adormece antes da morte No teu poema Existe a esperança acesa atrás do muro Existe tudo mais que ainda me escapa E um verso em branco à espera Do futuro Do futuro Do futuro Do futuro